Bom dia, meus amores, como é que estão vocês? Tudo bem? Sou eu, Sidney, e é de volta no canal, gente. Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, por tudo que Ele nos tem dado, nos tem feito. E também quero dizer pra vocês que vai ter vídeo diferente no canal essa semana, da minha filha falando da gestação dela. Jéssica, que saiu do hospital, mas ela vai contar pra vocês o que aconteceu em outro vídeo aí, como é que... O que é que tá acontecendo, o que não tá. Ela vai explicar com detalhes aí pra vocês, porque não adianta explicar, porque eu não vou entender muita coisa, né? Então, eu vou deixar ela explicar. Tá bom, meus amores? Agora eu vou virar aqui pra vocês e ver como é que tá o dia de hoje. Olha, meu povo, como tá o céu lindo e maravilhoso, com muito vento. Olha só. E olha que choveu, viu, gente? Meus amores, o almoço de hoje, domingo, é aqui uma comida baiana. Tá bom, meus amores? Aqui tem um vatapá. Aqui tem um caruluzinho, com camarão seco, arrozinho branco. E aqui tem o quiabo, frango. Tá bom, meus amores? Aqui é frango. Então, esse foi nosso almoço de hoje, domingo, gente. Agradecendo a Deus por mais um dia de vida, né, meus amores? Por Deus estar conosco, cuidando de nós, todo momento, momento todo, todos os dias, suprindo nossa mesa, agradecendo a Deus por tudo. Eu não filmei passo a passo fazendo esse almoço, meus amores, porque no meu cantinho já tem. Eu fazendo vatapá, fazendo caruru, fazendo feijão fradinho aqui. Não tem feijão fradinho, tem feijão ali, mas eu não coloquei feijão, não. E as outras coisas todas que tem aqui. Então, aí no meu cantinho, quem quiser ver passo a passo, gente, vai, faz um tour aí nos meus vídeos, que vocês vão encontrar bastante coisas interessantes, bastante comida baiana. Então, meus amores, aqui está o meu pratinho que eu vou almoçar agora. E já desde já, peço a vocês que deixe o like de vocês aí, gente. Não esquece de compartilhar nossos vídeos, de quem estiver chegando, se inscrever, tocar o sininho da notificação para que o YouTube sempre notifique vocês quando botar vídeo novo. E também, meus amores, divulgar o nosso cantinho. Vem fazer parte dessa família, gente. Ajuda esse canal a crescer e também... Valeu demais, por favor, meus amores. Valeu demais aí, não é você já membro. Me desculpa aí, meus amores, ainda não ativei. Mas, eu falei demais. E agora, meus amores, vocês vão acompanhar. É um pouco da paisagem do dia a dia aqui, como é que está, viu, meus amores? Está o céu lindo e maravilhoso, com muito vento. Olha só. E olha que choveu, viu, gente? Agora esquentou bastante. E eu estou na minha lida de dia a dia, subindo aqui, batendo a roupa aqui na casa do meu filho. Porque minha máquina e meu tanque estão quebrados. Gente, meu esposo está dando de pedreira ali, rebocando os buracos da rua. Olha só. Cílio da resenha, só tudo bem, tá? Deise! Bom dia, Deise! Oi, bom dia, Bíblia! É o aniversário de Javi é quando? É hoje! Ah! Quais horas? Não sei. Jéssica não está, chegou do hospital ontem. Tchau! Tchau! Tchau!